Olá, esse é o canal Paz e Bem, esse é o programa Mulheres e Mitos. Nós estamos aqui com a Fernanda Carlos Borges, que é professora, é filósofa, ela também tem um canal, que é o Filosofia e Movimento, se você puder, se inscreva onde ela tem outros projetos. No dia de hoje, nós vamos conversar, deixa eu pegar aqui a minha cola, senão eu me atrapalho na hora de falar a palavra, sobre o mito da criação masdaísta. Então, vou dar a palavra para a Fernanda para a gente começar esse bate-papo. Tudo bem, Fernanda? Então, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está vendo o vídeo. Enfim, tudo de boa a todos. Hoje eu escolhi para a gente conversar aqui um pouquinho sobre esse mito da criação do masdaísmo. Por quê? Porque ele traz uma diferença de visão de mundo bastante diferente do mito que nós vimos no último vídeo, do anterior a esse, que é sobre o mito da criação daquela deusa Gaia, a deusa lá de Creta. Então, essa aqui é uma mudança muito grande na percepção da natureza, do corpo e tal. E ele também teve muita influência, esse mito da criação masdaísta, que é um mito persa, da Pérsia antiga, quase 700 anos antes de Cristo. Essa história era contada, né? Então, teve também muita influência sobre o mito da criação das religiões abrahâmicas, né? Do mito da criação judaico-cristão-muçulmano. E você falou que esse mito da criação masdaísta é também conhecido como zoroastrismo, é isso? É assim que fala? Isso, porque o zoroastro é o que virá depois salvar a criação, ele vem em nome do bem salvar o universo, o mundo do mal. Ele é o Messias, né? Que dentro do masdaísmo se espera que retorre, que venha, que venha pra produzir uma salvação. Então, essa ideia da salvação, ela é nova, ela não tem lá naquele mito anterior que a gente viu, da grande mãe, de Creta, não... Então, primeiro eu vou contar a história dessa criação, desse mito da criação e depois a gente começa a conversar e a pensar a respeito dele, né? Então, era assim, pra eles existem dois deuses, um deus do bem e um deus do mal. A natureza deles é assim, então, o deus do bem, ele é muito mais poderoso, ele é onipresente, onisciente, ele consegue ver o futuro, enfim, ele tem uma visão de tudo. E o outro deus, que é o deus do mal, ele já não tem muita consciência, não consegue ter essa visão que o deus do bem tem. Mas ele se irrita com a criação, ele se incomoda com a criação, ele inveja a criação e ele quer destruir a criação. Então, o deus esse, que é o deus do bem, que é o deus superpoderoso, ele, eu não sei falar direito na pronúncia persa, ele é o Ahura Mazda, de onde vem Mazdaísmo, que ele é um deus da luz. E um outro, que é esse deus maléfico por sua própria natureza, ele é assim, que ele ficou do mal, ele é do mal, ele tem uma essência maligna. Ele é, que eu acho mais difícil falar o nome dele, Anro Mainyav. Então, na história do mito fala assim, que o Mazda criou o espírito do bem e o céu. E o Anro, invejoso, quando viu aquela maravilha, fez o espírito do mal e a mentira. Essa dualidade, né, do bem e do mal é uma coisa que vem sempre, né, recorrente nas diversos tipos de espiritualidade. A gente fica falando sempre do bem e do mal. Não nessa concepção, claro, que você tá trazendo pra gente, mas mesmo no espiritismo, a gente tem textos falando do bem e do mal, pra ver como isso vem caminhando, né? É muito antigo pra gente, assim, né? E por isso que eu digo, quando a gente vai falar desse assunto agora, talvez seja um pouco mais delicado, porque a gente vai tratar de convicções muito presentes na nossa cultura, que configuraram a nossa percepção. Então, essa ideia de que existe um mal em si e um bem supremo em si é muito antiga, influenciou o Velho Testamento, e a gente, é muito difícil, embora às vezes a gente consiga, é muito difícil pensar fora desta estrutura, né? O Mazda, vendo que o outro lá, o das trevas, tava o tempo todo enchendo o saco e tal, ele fez um acordo com o cara. Fala assim, olha, dá um tempo, se afasta da criação, fica longe por um tempo. E daí, quando você voltar daqui tantos mil anos, que é isso que eu quero ver aqui o tempo direitinho, aí eu te dou um poder, te dou um lugar lá pra você reinar e aí fica tudo bem. E o deus das trevas, esse é o Romai Niavi, achou que era um bom negócio e se recolheu lá pra sua escuridão e ficou lá enquanto o Mazda ia criando tudo. Até que surgiu uma demônia, era um demônio, que se chamava Jarril, que quer dizer menstruação. Um demônio mulher, Jarril, menstruação. E ela acordou esse deus das trevas. E aí ele ficou agradecido, porque ela acordou ele e aí ele falou pra ela, o que você deseja, me fala o que você quer, que... Tô muito grata, você me acordou pra eu continuar aqui estragando toda essa maravilha da criação, né? Aí ela falou que queria um homem. A mulher despertando o mal e desejando um homem. Isso. Aí ele mesmo se transformou nesse homem, num jovem de 15 anos, lindo e maravilhoso, que ali ficou com ela, enfim, que ela ficou então feliz. E ele, então, tendo acordado depois disso, ele começou a colocar o mal no mundo. Então, colocou o mal na natureza pra estragar o trabalho do Mazda. Então, aí diz que ele colocou, ele criou a serpente, o escorpião, o sapo e o lagarto. Que tá entre os animais peçonhentos do mal, que não são criados pelo Mazda. Essa questão dele ter criado a serpente, ela é especialmente interessante, porque aqui também começa uma difamação da serpente. Sim. Porque uma difamação simbólica, né? Sim. Porque a serpente, ela era associada àquela grande mãe anterior que a gente falou. Porque a serpente, como ela troca de pele e como a cabeça e o rabo dela se confundem, então ela é um símbolo da renovação constante. Quer dizer, a cabeça e o rabo significam o ciclo, o começo e o fim se confundem e ela se arrasta sobre a terra, ou seja, ela é muito pertencente à terra, né? E ela troca de pele continuamente. Então, muitas deusas antigas, a gente até vai falar de outras aqui nos próximos vídeos, elas carregam serpentes em seus braços, em suas pernas. Então, ela é associada a essas deusas antigas, anteriores, pré-patriarcais, né? E aqui nesse mito que já é uma sociedade, a Pérsia aqui, já é uma sociedade hierarquizada, já é um sistema patriarcal implantado, já tem diferenças de classe, já existe o centro e a periferia, já existe quem tem mais benefício, mais poder, mais privilégio e quem não tem. O Fernando, esse mito aí também, ele era uma espécie de curandeiro, que curava, mas através de um conhecimento, alguma coisa assim? Eu acho que a melhor forma de responder ou de elaborar, desenvolver a tua pergunta, né? É assim, neste mito existe uma corrupção na natureza, filosoficamente falando. O que é introduzido nesse mito? A ideia de que a própria natureza é corrompida pelo mal. Então, a serpente, o lagarto, o escorpião, são corrupções da natureza. E os homens, dentro deste contexto, dentro de uma natureza corrompida, eles têm uma obrigação moral de conter a corrupção que está na natureza. E se a corrupção está na natureza, a corrupção está no corpo. Porque o corpo é da natureza. Então, também já é construído aí uma hierarquia entre uma coisa que é o espírito, não corpóreo, abstrato, moral, contra um corpo que é corrompido. E isso também se reproduz na relação com as mulheres. Porque, desde o início do patriarcado, os homens se apropriam do espírito, como fundamento da moral. E às mulheres, acraseado, foi atribuído o corpo, porque ela engravida, ela reproduz, ela menstrua. É a menstruação, é a Deus. Como esse demônio. Demônio, é. E, então, a mulher era mais suscetível de corrupção. Aliás, isso vai até o cristianismo. Quando a gente vai ler O Martel das Feiticeiras, não sei se você já leu esse livro, O Martel das Feiticeiras, ele foi escrito por um inquisidor e assinado pelo Papa, na época. E ele desenvolve, de novo, essa teoria muito clara. Ele escreve com todas as letras. As mulheres são mais corrompidas e corrompíveis do que os homens. Porque as mulheres são muito corpóreas e, por isso, muito lascivias. E os homens têm um espírito mais protegido, visto que eles não são tão suscetíveis às corrupções da carne. Então, você vê, séculos depois, essa mesma visão de bem e mal, de visão entre espírito e natureza, se reproduz séculos e séculos depois. Então, nesse sentido que tem um trabalho de cura, no sentido de que é uma obrigação moral dos homens conter a corrupção da carne, conter a corrupção do corpo. O Campbell vai dizer que há uma coincidência na evolução de várias civilizações deste período e que essa coincidência ele chama de a grande inversão. Que inversão é essa? As cidades já estão mais cheias de gente, já existem poderes centralizados, já existe quem está dentro do castelo e quem está fora dele, já existe quem é burocrata e quem é agricultor, já existe esse sistema hierarquizado. E é dentro desses sistemas que se começa a entender, que é aí que ele chama de a grande inversão, a natureza e o corpo como algo corrompido e que deve ser contido por um trabalho do espírito. Aí ele vai dizer que isso aparece em vários lugares. Então, aparece aqui no masdaísmo isso, na Pérsia antiga. Isso ele vai dizer que está no orfismo também, porque o orfismo grego, o orfismo grego antigo vai entender que o corpo é um túmulo. Então, assim, regras muito rígidas de alimentação, de jejum, controle sexual muito forte sobre o corpo, para não se deixar levar por esses apelos da matéria corrupta. É toda uma reformulação mítica que o Campbell vai dizer que acontece em várias civilizações diferentes simultaneamente e que coincidem com a evolução das sociedades hierarquizadas, ou seja, com a evolução das sociedades históricas que se expandem, que dominam outras culturas e que precisam ter uma razão persuasiva para justificar a dominação dos outros corpos. Com relação ao corpo da mulher, ainda existe uma outra coisa muito específica que também é um período em que surge o direito paterno. Ele exige um controle sobre a sexualidade da mulher para garantir a paternidade. Quem é o pai? Eu só sei quem é o pai se a mulher está trancada naquele quartinho. Se ela não está podendo sair de casa. Se ela é pura e casta, né? Tem que ser... Não, se ela estiver trancada, porque se ela saiu sozinha e eu não sei onde ela foi, o filho pode ser de qualquer um. Não sei o que ela encontra na rua. Então, assim, esse controle moralista sobre o corpo da mulher também coincide com essa percepção de que a natureza é degenerada, que é na natureza que existe a corrupção e de que a missão moral da humanidade é controlar essa corrupção e também controlar o corpo da mulher, controlar a mulher, né? E a menstruação é um demônio, né? E no mito, a menstruação é o demônio que acorda ele. E é muito interessante, assim, por que a menstruação era considerada uma coisa maligna? Isso está associado também ao fato de que as mulheres, antigamente, nesses tempos, elas estavam sempre grávidas. Não é? Podia, de repente, menstruar uma vez, mas, assim, teve o filho, amamentou, engravidou. Então, né? Muitos filhos. As mulheres que não engravidavam, que tinham problemas de engravidar, eram as que menstruavam, porque as outras menstruavam pouquíssimo ou não menstruavam. Então, a menstruação, ela era associada a uma doença, a uma corrupção da matéria, a uma coisa errada. Então, não era, eles não entendiam que a mulher menstruava porque o óvulo não fecundou e não virou ovo. Aquele sangue que saía era associado a uma degeneração da matéria, uma degeneração do corpo daquela mulher que não engravidava. Então, ela era impura, ela era corrompida. Ela tinha um corpo matéria corrompido. Então, ela era maldita, né? Assim, era, que estava associada ao patrimônio. Então, né? Que a gente ainda tem isso muito forte, né? Porque tem sociedades ainda que, puxa, se a mulher não tem filho, ela é vista, principalmente em alguns países que a educação não é tão forte, né? Não é no caso do primeiro mundo, mas aqui, muitas vezes, se fala assim, Ah, mas, coitada, por que que não teve filho? Como assim? Essa é uma escolha, né? Como assim? Coitada, por que que não teve filho, né? E aí, vai ser uma palavra, coitada, né? Que também é uma palavra que, né? A gente tem que olhar bem. A questão, assim, racional, racional é, hoje, as mulheres precisam ficar presas nas suas casas pra saber quem é o pai? Hoje, você faz um teste de DNA Ai, você sabe quem é o pai. Ai, duvido, é. Então, esta moral sexual contra as mulheres, ela tá muito demodê, assim, ela é inútil, ela é um delay na subjetividade, sabe? Mas, olha quantos milênios, olha quantos milênios em que é a maior estratégia de controle sobre a mulher, de acuamento da mulher, é usar a moral sexual. É a difamação sexual. As mulheres são muito suscetíveis. Homem não sabe o que que é ser suscetível à difamação sexual. Eles não são suscetíveis. Apenas as mulheres são suscetíveis. Mulheres e homossexuais. Mas o homem hétero, pode zoar, fazer, acontecer, frequentar. Enfim, faz o que quiser. Ninguém vai... Isso não vai destruir uma imagem pública de um homem, mas isso destrói a imagem pública de uma mulher. Eu me lembro, e aí eu posso dar esse depoimento com muita clareza, que há 22 anos, quando eu decidi ter um filho sozinha, na sociedade que eu vivia, isso foi um motivo de escândalo. E olha isso, nós estamos falando de 22 anos, 23 com a gravidez, né? 22 e um pouquinho. Então, foi um escândalo. Eu chegava nos lugares e parecia que eu tinha lepra. Mas você vê, Carla, são milênios em cima da memória da cultura, né? São milênios. Então, a gente está lutando com uma memória de milênios. Sempre vai haver o mundo das ideias, o mundo das imagens, o mundo do conceito e o mundo dos corpos, como a gente já viu. Mas nem sempre essa relação, ela precisa ser hierarquizada, autoritária e de submissão de princípios muito fechados e supostamente estáveis contra um corpo corrompível. Mas quando surge o mal na natureza, não é também isso uma construção, uma ferramenta, porque o medo faz com que as pessoas não queiram se ligar a esse mal. e aí eles passam a ter controle sobre essa situação e aí vai ajudar nessa questão do patriarcado e dessa hierarquização social. Porque eu posso ter medo do mal. Se o mal está lá, quem que quer ser do mal? Porque o mal, ele está palpável aí, pelo que eu estou entendendo. No momento que ele está na natureza, ele já faz parte da minha realidade. Se ele faz parte da minha realidade, automaticamente, eu quero pôr o mal para dormir. O mal não foi dormir? Eu quero pôr o mal para dormir. O mal, ele tem que ser controlado por um esforço moral. Entendi. E aí, essa moral que eu crio, ela é a que vai causar essa quietude nesse mal que está lá. Isso. E o homem está um tempo... Isso. E a humanidade está o tempo todo correndo o risco de encontrar o escorpião. Mas essa é a questão do mal substancial. Essa que é a... Porque depois a gente vai ver no judaísmo, no mito da criação judaico, cristão, muçulmano, o mal, o mal, ele está e não está da natureza. Tem lá a serpente que é um mal da natureza, ou seja, é uma influência do masdaísmo, mas quem produz a queda é o homem. O homem que produz a queda, ele que vai ser o responsável depois pelo seu sofrimento, pelo trabalho árduo, pelo parto com dor, porque ele errou, a humanidade que errou, a Eva que errou. Mas aí a história aqui continua. O Mazda, esse deus da luz, ele criou o homem. E o invejoso, o maléfico das trevas, ele foi lá e corrompeu o homem também. Foi ele que fez a corrupção. E ele atacou o homem com o quê? Com avareza, fome, dor, luxúria e letargia. Letargia. É um corpo cansado, figuçoso, que não vai lá fazer as coisas. Tem que trabalhar? É, né? Tem que trabalhar sempre. Bom, e aí esse homem criado pelo Mazda, ele sofreu muito com isso, e morreu em função desse sofrimento, dessa corrupção que esse deus do mal colocou nele. E quando ele morreu, ele deixou uma semente da terra e dessa semente nasceu uma planta que era um homem e uma mulher entrelaçados. E que mal se podia perceber a diferença entre eles. Porque eles estavam entrelaçados como uma planta. e aí o Mazda viu isso e soprou nessa planta, então se tornaram homem e mulher. Ah, se parou. Mas esse deus das trevas, que está ao tempo, porque se percebe, ele não tem uma visão grandiosa como o Mazda, ele é aquele que fica ali enchendo o saco. É o chato. É o invejoso. É o chato, é o invejoso, é o mesquinho, é o pequeno. É aquela música do Arnaldo Antunes, do invejoso, que ele fala que quer tudo que é do outro. É isso. Isso. E aí ele vai lá e cria discussões nesse casal. Ele consegue dividir esse casal produzindo brigas e discussões entre eles. O Zoroastro ele vai conseguir empreender uma grande batalha contra a corrupção da natureza. Vai libertar a natureza desse mal, vai vencer esse deus das trevas e tudo ficará definitivamente bem. E coloca sobre os homens uma uma missão que é a missão de renovar o mundo. Então se cria um outro tempo que é um tempo linear, porque se a gente está em movimento para um determinado fim específico, que é o da redenção da natureza, a gente está, a gente cria uma imagem de tempo que é um tempo que vai pra frente. Sim. Que é um tempo do trabalho, né? Você vai pra frente, você deixa de lado a luxúria, você deixa de lado o prazer exato, controla a sexualidade e se morre. A cachorra latindo. É a preta. A preta participando. Espero que ela não participe. Esse é um tempo diferente de um tempo cíclico. Essa questão da vida, do nascimento, da morte, de enfrentar a chuvarada e a enchente e tal, tudo isso deixa de ser compreendido como uma natureza que precisa ser compreendida pra que se possa lidar com ela e passa a ser entendido como uma maldade da natureza contra os homens. Ela precisa ser dominada. Ela precisa ser dominada. Precisa ser dominada. Isso. Então, controlar a natureza passa a ser controlar o mal que poderia não existir. Numa outra visão cíclica de criação, vida, destruição, enfim, de movimento, a natureza pode trazer a enchente, pode trazer tudo isso, mas ela não é o mal. É parte da vida e passa a ser uma coisa natural numa história cíclica. Isso. Quando você põe numa linha, aí você tem que chegar, né? E quando você tem que chegar, te atrapalha aquilo. Então, a enchente te atrapalha. Você vai controlar. E ela pode produzir o sofrimento, a enchente, mas ela não é um mal agindo contra mim. Ela é um... um acontecimento, é um acaso e com o que eu vou precisar lidar. Eu queria lembrar um pouco o Nietzsche sobre isso, porque o Nietzsche é bem interessante nesse aspecto em específico, porque ele vai dizer o seguinte, quando essa relação entre os dois mundos, o mundo dos corpos e esse outro mundo das ideias, o mundo do espírito, não apenas se divide, porque essa divisão é da natureza humana, vamos dizer assim, mas se torna uma coisa hierárquica, que eu estabeleço algo muito fechado, estável no mundo do espírito e daí imponho aquilo, tento segurar o corpo, a natureza e o movimento a partir deste lugar, né? Eu não tenho mais relação, negociação, invenção, criatividade, pensamento, porque é isso e segura tudo, segura o corpo, segura o tempo, segura a natureza, segura tudo desse jeito específico. Quando isso acontece, isso aumenta o ressentimento, porque se eu coloco na minha cabeça que as coisas têm que ser assim, ou seja, o espírito dizendo para o corpo, para a natureza que assim é que tem que ser, assim é que é melhor, é só assim que é para ser. Então, imposição moral idealizada rigidamente, quando a vida nos surpreende com aquilo que a gente não, que não está nesse plano ideal, nós ficamos muito ressentidos. A gente se sente ou pecador, ou errado, ou sendo punido, ou sendo injustiçado. Então, isso cria um certo, cria uma cultura do ressentimento, porque a gente não consegue mais conciliar a eternidade, no sentido aquilo que deveria ser, com aquilo que é, com aquilo que acontece, com aquilo que está em movimento, com aquilo que está associado ao acaso, com aquilo que está associado ao tempo. Quando eu falo acaso, assim, aquilo que não está no plano ideal, de repente vem um coronavírus, você queria fazer tal coisa e está impedido. Então, você não está sendo punido, você não está sendo castigado, você não é um pecador por causa disso, você não está sendo injustiçado pelo vírus. Nem foi o anjo da morte que trouxe, como a gente ouve umas besteiras no movimento tradicional, foi o anjo da morte que trouxe. Não, foi só mesmo uma questão de uma pandemia de um vírus que está na natureza. Isso, e aí a questão é assim, como é que a gente se readapta a essas condições que estão colocadas. Então, o problema dessa grande inversão que o Campbell fala é que a nossa vida ficou submetida a esses ideais mais rígidos. E a articulação entre esses dois mundos ficou mais difícil, porque virou uma relação de dominação do mundo do espírito sobre o mundo da natureza. Entendeu? Não precisava ser de dominação, a gente podia estar combinando. pode ser de equilíbrio, pode ser de equilíbrio. É, mas assim, quando eu falo equilíbrio também eu não gosto muito, mas aí sou eu que não gosto, eu não gosto do equilíbrio, porque a instabilidade ela vai acontecer. Como a novidade vem para a nossa vida, em todas as etapas da vida, em todas elas a gente está lidando com o que a gente não conhece, você não tem um filho e você tem um filho e você não conhece, aquilo não vai ser zen, não vai produzir instabilidade, né? É se você muda de emprego, se você muda de cidade, se você casa. Mas aí você está falando daquele conceito que você usa muito de tensigridade, é isso? De que? Para tensigridade lá que tem atenção, que aí você tem atenção e vai faltar um momento. As nossas atitudes, as nossas posturas, as nossas disposições, elas se estabilizam em determinadas relações que tem uma certa duração, depois aquilo modifica. Quando vem um coronavírus e você ia fazer tal coisa e você não pode fazer mais, né? Quando você tinha planos e esses planos não vão poder ser cumpridos porque aconteceu alguma coisa que você não esperava, tudo isso exige modificações na nossa estrutura, das nossas disposições, das nossas posturas. Essa seria uma negociação porque isso vai modificar tanto o nosso imaginário, aquilo que habita o nosso universo do espírito, os nossos planos, a nossa visão de mundo, os nossos valores, os nossos projetos, as nossas expectativas ideais e balança e não é bem assim. Aí tem que ter uma renegociação entre o mundo do corpo, do movimento, com esse mundo do imaginário, com esse mundo do espírito. E isso é contínuo. Então, harmonia sim, mas a harmonia na instabilidade. Não é que eu estou harmonizada e parei. Agora, parece que essas mitologias que opõem o espírito ao corpo, elas não gostam, não querem, tentam rejeitar a instabilidade. Por quê? Porque já é um momento em que existe muito controle social persuasivo. e nós temos que flexibilizar o espírito. Temos. Não dá pra dizer que o taoísmo chinês é coisa de satanás e só a sua religião é boa. Não. Você está querendo impor o seu espírito sobre aqueles corpos, controlar aqueles corpos. Não, eles não vão. É milenar, muito antigo, é sofisticadíssimo, você não vai, você pode conseguir converter uma meia dúzia, mas vai ter milhares que não estão afim. Não estão afim. E não tem que estar afim também. Não é? Você não pode ir nas aldeias indígenas e levar o seu, o tamanho do seu espírito pra controlar aqueles corpos que tem também uma história milenar. Também tem a sua relação com a natureza, os seus espíritos, a sua tradição e a sua memória. Então, percebe, o espírito tem que ficar mais flexibilizado pra que esses corpos que tem uma memória, tão diferente, que tem essas disposições tão diferentes, que tem práticas tão diferentes, possam se balançar, possam conversar, possam até brigar, mas que possam fazer combinados, que possam fazer políticas. Talvez fosse o momento em que a gente começasse a repensar num trânsito mais flexível, um espírito mais ágil, mais vivo, mais criativo, mais corajoso, mais inteligente. E repensar mesmo se a natureza, de fato, ela é corrompida. Ou não. Eu não gosto dessa ideia. Não, eu também não gosto. E ela já é, já é, já é patriarcal. São dois homens, né, brigando aqui. É. E quando surge... São dois homens e uma mulher ajuda na briga dos dois. E a mulher ajuda na briga e ela surge como ligada ao mal, despertando o mal. Não, mas e essa ideia de que a mulher, ela é o vetor da corrupção, isso tá por aí. Tá direto. Direto. A mulher é fofoqueira, a mulher é intrigueira, a mulher é instável. Então, tá bom. Então, eu acho que a gente já excedeu o tempo, que acho que nós falamos demais. Então... Nós ficamos quanto tempo? Uma hora aqui? Eu acho que sim, depois vai ter que cortar, né? Então, você que nos assistiu, esse é o canal Paz e Bem, esse é o programa Mulheres e Mitos, é importante a gente falar que a transmissão dele é toda sexta-feira às cinco horas no canal Paz e Bem. Na Pós-TV 247, esse horário varia um pouco, mas se você está assistindo na Pós-TV 247, também seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Um beijo grande. Tá bom. Então, deixe suas dúvidas, comentários, mas não esqueçam de curtir e compartilhar, que isso é importante para divulgação do trabalho. Lembrando de novo que o canal da Fernanda é o Filosofia e o Movimento. Um beijo grande. É isso aí. Um beijo a todos. Beijo. Legenda por Sônia Ruberti